Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nós vamos explorar o mundo da leitura de uma maneira inovadora. Vamos apresentar resumos de livros para vocês, para que vocês possam conhecer o conteúdo dos livros antes de decidir se querem ou não lê-los. Então, assinem o canal, ativem as notificações e venham comigo nessa jornada pelos mundos dos livros. O resumo do livro de hoje é o Previsivelmente Racional, escrito por Dan Ariely, ele aborda como nossas decisões são influenciadas por forças invisíveis e como essas forças nos levam a tomar decisões irracionais. Previsivelmente Racional apresenta vários estudos e experimentos que mostram como nossas decisões são influenciadas por nossas emoções, expectativas e crenças. Alguns dos principais insights incluem O efeito de ancoragem O autor argumenta que as primeiras informações que recebemos sobre um produto ou serviço estabelecem uma ancoragem para nossas futuras decisões. Isso significa que, se uma oferta inicial é alta, as ofertas subsequentes serão percebidas como menos caras, mesmo que ainda sejam caras. Isso pode levar a decisões erradas como comprar algo mais caro do que o necessário. A ilusão do autocontrole Ariely mostra como muitas vezes subestimamos nossa capacidade de controlar nossos impulsos e comportamentos futuros. Isso pode levar a decisões irracionais, como gastar dinheiro que não temos ou comer alimentos que sabemos que não deveríamos. O efeito de gratificação diferenciada Ele argumenta que as recompensas diferenciais, como bônus ou prêmios, podem ter efeitos negativos na motivação e desempenho. Isso ocorre porque as recompensas podem fazer com que as pessoas se sintam comparadas e julgadas, o que pode diminuir sua satisfação e motivação. O efeito de contágio social Ariely mostra como muitas vezes tomamos decisões baseadas nas ações e opiniões dos outros, mesmo que essas decisões não sejam racionais ou benéficas para nós. Isso é conhecido como efeito de contágio social e pode levar a decisões baseadas na pressão social e não na razão. O efeito de falta de perspectiva O autor argumenta que as pessoas tendem a dar mais valor ao que já possuem do que aquilo que podem ganhar. Isso pode levar a decisões erradas como rejeitar ofertas melhores ou se recusar a se desfazer de algo que não é mais útil. Esses são alguns dos principais insights apresentados em Previsivelmente Racional de Dan Ariely, que mostra como nossas emoções, expectativas e crenças podem influenciar nossas decisões de maneira irracional e como essas forças invisíveis podem nos levar a tomar decisões erradas. O livro é uma leitura valiosa para qualquer pessoa interessada em entender como nossa mente funciona e como podemos tomar decisões mais racionais e benéficas para nós mesmos. O autor apresenta de forma clara e acessível como essas forças atuam e como podemos nos proteger delas, através de estratégias e técnicas de pensamento crítico e racional. Previsivelmente Racional é uma leitura valiosa para qualquer pessoa interessada em entender como nossas decisões são influenciadas por forças invisíveis. Ariely fornece uma variedade de estudos e experimentos que mostram como as emoções, expectativas e crenças podem nos levar a tomar decisões irracionais. Ao compreender essas forças, podemos tomar medidas para tornar nossas decisões mais racionais e benéficas para nós mesmos. E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse resumo e estejam animados para explorar esse livro. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e deixar seu comentário abaixo. Vamos juntos construir uma comunidade incrível de amantes da leitura. Até a próxima! Fiquem com a leitura e até logo!